liege baston liege 2021 bastidores esse vídeo que vocês estão vendo ele foi publicado no canal oficial da de cunic quick step então se vocês forem lá colocarem behind the scenes liege baston liege vai aparecer esse vídeo como nós estamos última clássica do ano a mais importante liege baston liege tudo preparado existem algumas provas ainda principalmente de uma semana mas tudo encaminhando tudo caminhando para as grandes voltas e esse lance das entrevistas tem sido algo curioso de explorar um pouco porque os profissionais eles têm quase que como obrigação serem serem estratégicos em relação à entrevista eles não estão lá para falar todos os segredos todas as dificuldades todas as estratégias então quando a gente vê um post de um profissional a entrevista de um profissional falando sobre como ele está se sentindo como foi a preparação o que aconteceu de certo o que aconteceu de errado a gente tem que considerar que o que ele fala ele pode expor alguns segredos e ele pode falar para usar estrategicamente então não é é não é responsabilidade do atleta ou não é obrigação do atleta falar exatamente o que deu certo o que deu errado o que está acontecendo na verdade seria uma desvantagem fazer isso o que o que eu gosto de de prestar atenção são nas entrevistas linda bike são as entrevistas aonde eles são onde eles são pegos de surpresa principalmente no calor da emoção porque no calor da emoção o cara realmente ele consegue deixar transparecer qual que é a personalidade dele ou pelo menos a gente tem um pouquinho da sensibilidade da personalidade mas principalmente alguns detalhes mais explosivos de felicidade de felicidade ou de frustração nesse caso o que me chamou a atenção foi Liege Baston Liege de Keunic Quick Step uma das equipes mais vitoriosas do pelotão com o Juju campeão mundial além de todas as vitórias Flash Valone que aconteceu na quarta-feira ele ganhou Flash Valone essa vitória que vocês estão vendo em cima do Primoz Roglic uma vitória incrível então com certeza as expectativa então com certeza as expectativas para esse Liege Baston Liege a rainha das clássicas as expectativas lá em cima o que acontece com o ciclismo como o ciclismo ele é cruel em vários aspectos primeiro segundo lugar no ciclismo nunca é comemorado é sempre algo frustrante mesmo mesmo quando tudo dá certo então a ideia desse jeito então a ideia desse jeito é tentar mostrar um pouco a reação espontânea tanto da equipe como a primeira frase que o Julian Alaphilippe fala após a chegada após cruzar a linha de chegada em segundo então eu vou é eu vou colocar um pouco pra frente vocês lembram que Liege Baston Liege teve uma movimentação que foi essa movimentação com cinco atletas incluindo incluindo Julian Alaphilippe Valverde Pogacar David Gadu e qual outro ciclista David Gadu e o Michael Woods eu acho que é isso vamos tentar escutar um pouco eu quero que vocês prestem atenção qual que é daí vocês comentam qual que é a conclusão de vocês qual que é a expressão espontânea da equipe e qual que e eu vou salientar um pouco a primeira frase que o Julian Alaphilippe fala após ter cruzado a linha de chegada lembrando mesmo levando em consideração a expectativa um segundo lugar na Liege Baston Liege poderia ser algo considerando a vitória de quarta-feira poderia ser um resultado é bem satisfatório mas no ciclismo não a pressão em cima dos caras e a pressão que eles próprios se colocam é monstruosa deixa eu colocar aqui vamos ver deixa eu ajustar aqui bora o Júlio Alaphilippe é o quarto ciclista o Pogacar eu perfeito Pogacar olha a expressão espontânea do carro o presidente é tipo tem aquele comprimento meio eu quero que vocês coloquem qual que é o sentimento o que vocês imaginam que esse resultado representa segundo lugar hoje bravo atenção pro Julián Lafilipe a primeira coisa que ele fala no rádio geralmente as pessoas só olham a parte positiva de uma equipe de uma equipe poderosa só que quando você é o capitão como o Julián Lafilipe toda a equipe faz o trabalho pra favorecer um resultado positivo então existe a pressão não só que ele coloca sobre ele mas a equipe depende de um resultado a pressão não é pouca não pressão por isso que vários vários ciclistas envergam no meio do caminho escutaram? a primeira coisa que ele fala no rádio é esses detalhes que são importantes a primeira coisa desculpa 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 equipe deixa eu colocar de novo pra ver pra vocês escutam desculpa 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 punk né olha ele cumprimentando tem um outro trecho que é bacana deixa eu ver deixa eu ver olha que fantástico o que ele fala ele fala assim que ele ele foi mais forte o Pogacar e ele fez um um sprint perfeito chapô pra ele eu tenho falado um pouco sobre essa história do os caras ali eles são profissionais eles não são necessariamente amigos eles não tem necessariamente uma convivência super amistosa só que existe uma diferenciação entre aspectos pessoais e o reconhecimento do profissional do profissional que vive ali da bike etc então o que ele fala isso eu acho muito bacana não tem desculpa não tem história não tem se isso se aquilo eu falo assim o cara foi mais forte o cara fez o sprint perfeito chapô pra ele segundo lugar eu tenho que pensar refletir e tentar um resultado melhor pronto acabou não fica sabe a historinha pra cá a historinha pra lá quando o cara começa com história quando pode perceber no post quando vitória ou derrota tem mais do que uma ou duas frases senta que lá vem a choradeira vamos ver se ele tem mais alguma frase legal aqui não agora a premiação vamos ver não entendo por certo eu prefiro vencer mas eu acho que eu posso estar feliz foi uma maravilha mas uma corrida minha equipe fez um ótimo trabalho eu estava focuro para fazer um bom sprint e no final Tadej foi mais forte então ele merece a vitória ele fala que é lógico que ele gostaria de ter vencido mas ele pode ficar feliz pelo pelo resultado dele que ele estava aguardando estava fazendo toda a estratégia para o sprint só que no sprint o Pogat já foi mais forte e ele merece a vitória é bom estar no pódio do Liege no segundo lugar ele fala é legal estar no pódio do Liege daí ele fala assim segundo lugar e daí aqui ele com os diretores da equipe é isso visitem lá o canal da The Clinic Quickstep se ele se ele não fosse se ele não tivesse essa busca constante pela vitória com certeza ele não seria campeão do mundo se ele ficasse satisfeito com o segundo lugar agora o elemento pressão que os caras se colocam especialmente os mais jovens quando a gente olha o Pogacar então a mídia os torcedores eles ficam eles ficam potencializando demais e exigindo demais o resultado então o Pogacar ganhou o Tour de France certo o atleta mais jovem a ganhar o Tour de France no momento que ele ganhou Liège Bastogne Liège já começaram comentar se ele vai ser o atleta que ele é o atleta que pode ganhar todas as clássicas e pode bater o recorde então pra ele já não basta imediatamente após ter ganho a Liège Bastogne Liège não não você vai ser o cara que vai ganhar todas as clássicas depois que ele ganhar todas as clássicas se ele ganhar todas as clássicas ele tem que bater o recorde então a pressão constante e a falta de tempo de usufruir um pouco a rotina e o sucesso às vezes é bem cruel alguns atletas lidam melhor com isso outros atletas sofrem bastante com essa história mas de qualquer forma os comentários de vocês eles são sempre bem vindos um abraço galera tchau tchau